Começamos a agenda cultural deste fim de semana por Santa Rita do Sapucaí, que recebe neste sábado o Festival de Artes da Nova Cidade, conhecido como Festicidade. O evento acontece na Praça Tunico Moreira, a partir das 8 horas da manhã, e está na 8ª edição, com uma festa recheada de apresentações artísticas. São apresentações de dança e música em vários estilos musicais, como rock, funk, pagode e uma hora voltada para o autoral. O evento é gratuito e se encerrará às 10 horas da noite. Ainda em Santa Rita do Sapucaí, acontece o espetáculo musical inspirado no clássico A Bela e a Fera. O clássico atemporal foi adaptado para o palco e será apresentado no teatro Inatel, no domingo, às 5 horas da tarde. A duração estimada é de uma hora e meia de espetáculo. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 20,00 pelo aplicativo Simpla. Em Pouso Alegre, o Teatro Municipal recebe neste sábado o que seria um dos maiores encontros de duas bandas icônicas dos anos 60, 70 e 80, ABBA e Bidis juntas, numa apresentação de duas horas. O tributo tem as participações de bandas que são referência no segmento de tributo, com mais de 500 apresentações pelo Brasil. Os ingressos podem ser adquiridos no site megabilheteria.com. Um dos músicos convidou o público. Alô, Pouso Alegre, região. Eu sou Guilherme Mistreta. Eu interpreto o Robin Gibb na Bidis Way e o Bjorn no ABBA mais Té. Ambos da NN Produções, de São Bernardo do Campo. E a gente tem um convite especial para você. Nesse próximo sábado, dia 28 de setembro, estaremos com o show Encontro ABBA mais Bidis no Teatro Municipal de Pouso Alegre, a partir das 20 horas. Ingressos no megabilheteria.com e você não pode perder porque vai ser um show incrível, com troca de figurinos, os melhores hits dessas duas grandes obras. Então vem com a gente cantar essa e muitas outras. Ainda em Pouso Alegre, acontece o Bloco das Minas, patrocinado pela Lei Paulo Gustavo e formado por mulheres que não tinham experiência com percussão. Essa será a primeira apresentação e será gratuita no sábado, no Coreto da Praça João Pinheiro. Nessa apresentação, o repertório conta com samba, samba em redo e axé dos anos 90. Oi pessoal do Terra do Mandu, meu nome é Mônica, eu sou organizadora do Bloco das Minas, um bloco de carnaval que surgiu aqui na cidade de Pouso Alegre há pouco mais de um ano. É um bloco formado só por mulheres iniciantes na percussão. Nós tivemos um ciclo de quatro meses de incentivo da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que visa incentivar movimentos culturais. E com esse incentivo nós tivemos quatro meses de aulas gratuitas. Nós temos a professora Débora Fonseca, que é uma percussionista muito talentosa, muito conhecida aqui na nossa cidade. E também da professora Juliane Prado, também uma multi-instrumentista, professora já há muitos anos aqui na cidade de Pouso Alegre. E nós estamos encerrando esse ciclo agora, nesse sábado, com uma apresentação pública, gratuita, na Praça João Pinheiro. Nesse sábado agora, dia 28, às 7 horas, nós vamos apresentar tudo que nós aprendemos nesses últimos quatro meses de aula. É uma apresentação de um bloco de carnaval, então as músicas são samba, sambas em redo, famosos, músicas de axé dos anos 2000. No Summit Hall acontece a festa The University, especial seis anos. O evento começa às 9 horas da noite e receberá diversos DJs da região, Pouso Alegre, Poços de Caldas, além de São Paulo, com o melhor da música, pop, funk e outros estilos. Haverá profissionais fazendo maquiagem criativa própria para a festa, além de promoções e sorteios. Os ingressos são vendidos pelo WhatsApp 991 17 1599. Em Bueno Brandão, acontece o sexto festival sertanejo raiz, com um show especial de Duduca e Dalvan. Conhecidos como os leões da música sertaneja, os cantores conquistaram o Brasil com os sucessos Rastros na Areia, Dama de Vermelho, Mulher Maravilha, Espinheira, entre tantos outros. O evento acontece na noite deste sábado, na Praça Virgílio de Melo Franco, com entrada franca.